Gente, oi, tudo bem com vocês? Então, eu tenho um chiclete aqui comigo, né? O Bob, meu cachorrinho, mas ele hoje me acordou cedinho, o pai dele saiu pra caminhada, ele pegou, ficou arranhando a porta pra entrar. E ele não faz isso, hoje ele tá um grude com a mãe dele, né, Bob? É um cachorro, gente, porque as pessoas estão achando ruim que eu tô falando que ele é um menino, mas ele é o lindo da casa, ele é o lindo da mamãe e do papai. Então, aí, gente, o que acontece? Hoje ele tá muito grudado. Pra onde que eu vou, ele vai, mas olha onde que ele sentou. Sem brincadeira nenhuma, cara. Ele sentou em cima do meu pé, né, Bob? Vi, por que você tá fazendo isso com a sua mãe? Por que você tá sentando em cima do pé da sua mãe, meu amor? Ok. Olha a situação, olha a situação, só pra vocês verem que eu não tô de brincadeira. Aí, gente, hoje ele tá mega grudado. Pra onde que a mãe dele vai, ele vai atrás, ele acha que pode ficar no pé da mãe dele assim o tempo todo, né? Não só acha, não, como deve. Mas é demais. Pra onde que eu vou, ele vai. Se eu vou pro quarto, arrumar o quarto, ele vai junto. Se eu vou pra sala, ele vai. Se eu vou pra cozinha, ele vai. É um grude. E a mamãe não pode ficar assim com ele sentado na perna da mamãe. Ele tá assim. Ela sai de perto dele. Quando ele perceber como ele tá ali, ele vai atrás. Ele vai atrás. Fugindo do bode. Fugindo do bode. Fugindo da menina da mamãe. Fugindo do bode. 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 Porque hoje ele tá assim, pra onde que a mãe vai, ele vai atrás. A mãe tá escondida aqui, da mãe de fora. Fugindo do bode. Fugindo do bode. Fugindo do bode. Tá vendo, gente, como é que eu falei pra vocês? Que ele fica atrás da mamãe e se grude. Ele dá um grude. Fuzil. Ele tá cozido. Falei com vocês. Ficou uns coiboso, gente. Ficou muito lindo. Você não tem seguido. Ele é uma mulher pra cá. Você não tem seguido. Ele é tão grande. Ele é que não tem seguido. Eu tô sendo perseguida com o dog. Ele cheirou de perseguir a mamãe. Um, dois, um, dois, três. Ele tá em casa. Ele tá em casa toda. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Obrigado.